Vamos ali pegar umas peras, porque quebrou um galho muito pesado, tá cheio de pera no chão, vamos lá? Olha só, gente, ela deu muita pera esse ano, ó como é que tá de pera, muita pera, e aí quando dá muita, 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 muita pera, assim, quebra os galhos, né, ó, muito cheio de pera. E aqui, ó, o galho que quebrou, aí eu vou juntar uns desses aqui já pra fazer uma cauda, aproveitando. Olha aqui, olha esse galho como é que tá, dá pra quebrar também, ó. E aí é bom botar um pau aqui pra sustentar, senão quebra mesmo, viu? Vocês gostam dessa pera? Tem vários tipos de pera, e essa aqui é um tipo. Muito gostosa. Tá super lotada. Agora eu vou juntar, juntar um bocado dessas aqui, ó. Vou pegar essas maiôzinhas, assim, ó. Aí dá pra, não tá tão verde, dá pra aproveitar. Deixa eu colher agora aqui. Deixa eu colher aqui, ó. Cheio, esse galho. Deixa eu colher aqui. São as maiores também, que as menores. Não dá pra fazer. Isso aqui, tem maiores. Então, vamos lá, amores. O que é que fazemos com essas peras? Eu tenho aqui, a faixa de 3 a 4 quilos de pera. Eu peguei só as maiores mesmo. E agora, ó, gente, ela não é peluda. Como eu mostrei aí nas histórias aqui do canal pra vocês, essa semana ela não é assim, é, peluda. Ela só é cascudinha. É bem grossa a casquinha. Não é como aquela molinha, macia do mercado, tá? Porém, ela é bem suculenta. Ó, tá vendo? Olha só como é a casquinha dela. Então, como ela tá verde ainda, ela não tá madurinha, aí eu vou tirando com a faca mesmo, né? Corto bem fininho. Eu vou preparar aqui uma calda, que meu esposo adora a calda de pera. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Ela pode ser madura ou pode ser verde, né? Então, aqui, como eu tenho de 3 a 4 aqui, ela é docinha, gente, essa pera. Ela não é, é, como ela tá meio verde, eu vou colocar um pouquinho só de açúcar, tá? Então, eu vou usar um açúcar natural. Pode ser o numerara, que é esse aqui que eu vou usar, tá? Ou pode ser o machucado. Como eu tenho meio pacotinha aqui, eu tô usando desse aqui, que não ficou. Eu vou usar 300 gramas pra 4 quilos. Praticamente 4 quilos aqui, tá? De pera. Então, eu descosquei ela e tirei só aquela parte do meio, tá? Então, ó, depois que eu coloco aqui, mistura. Sempre eu gosto de colocar, depois que ela cozinha, assim, uns 30 minutos, eu gosto de colocar um, aquele cravinho da Índia. Dá um sabor delicioso, tá? O meu esposo, ele ensina no canal dele, o Wilson Evaristo, o nome dele. Ele ensina a fazer essa calda e coloca o sagu. Vocês conhecem o sagu? Que é tipo uma tapioquinha, porém, ela é bem durinha. Ela não, eu ainda não vi pro norte, porque eu sou do norte, mas moro no sul, né? Aqui no sul, é chamado sagu. Ela é bem dura e tem que cozinhar junto com a calda, pra ela tufar. Mas é que eu não vou fazer com o sagu, ó. Aqui já tá prontinho. Eu coloquei um pouquinho de alecrim, porque o alecrim, ele reduz essa açúcar que eu usei, pra não alterar a glicose no sangue, tá bom? E é bem simples, amor. Tá aí, tá prontinho. Depois de mais ou menos uma hora de cozimento, já está prontinho. E não diminuiu a água, porque ela é suculentazinha, né? E é uma delícia. Quando me dá vontade de um doce, põe uma xícara ali, mata a vontade e pronto. Tá? Não engorda, não altera, não mexe com a saúde e nada. É claro que diabéticos não podem, né? E é isso aí, amor. E vocês gostaram? Se gostou, já deixa um like pra Elis. E me conta aqui nos comentários se você gostou. Compartilha com os amigos. E me segue aqui nos stories. E aqui na comunidade do meu canal. que eu sempre, todos os dias, estou falando com vocês. Mandando coraçãozinho e respondendo as questões. Porém, vídeos estamos postando às terças, quintas, sábado e domingos. E aí Elis virá com alguns vlogs aí que vocês estão me pedindo. Mas vai ser um por semana, uma vez outra, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.